Olá pessoal, meu nome é Alcinei, sou professor do Instituto de Ciências Agrárias do UFMG e é um imenso prazer ter a oportunidade de estar aqui no segundo simpósio de análise de dados e programação. Agradeço bastante a Experimental Analytics Corporation por esse convite, onde nós vamos falar aqui hoje sobre redes neurais convolucionais, uma poderosa ferramenta para a visão computacional. Então pessoal, iniciando aqui, os objetivos dessa nossa apresentação, dessa nossa palestra, é fazer com que nós consigamos entender o que é visão computacional e qual é a sua importância na agricultura. Nós vamos conhecer as principais metodologias baseadas em redes neurais convolucionais, nós vamos ver a aplicação dessa metodologia em artigos científicos recentes. Então, o que é visão computacional? A visão computacional é um processo de modelagem e replicação da nossa visão humana, mas para isso nós vamos utilizar um hardware que vai fazer a obtenção dessas imagens, ou seja, uma câmera, por exemplo, e vamos utilizar um software, uma linguagem de programação para a gente conseguir captar, receber esses sinais que vêm aqui do nosso hardware, e converter isso na extração de características, tomadas de decisões, classificações, ok? A visão computacional, a gente pode definir ela como sendo a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam. É isso mesmo, nós conseguimos fazer com que uma máquina ela enxergue, que ela consiga obter informações do cenário que as rodeiam, por meio de um dispositivo, de um hardware, e de um software para fazer a interpretação desses valores recebidos por um hardware. Nós podemos também definir visão computacional como aplicação de teorias e tecnologias para a construção de sistemas artificiais que obtêm informações de imagens ou então de qualquer outro tipo de dados multidimensionais. Então, aqui nós conseguimos entender o que é visão computacional, que é o alvo aqui da nossa conversa de hoje. Mas aí vem uma pergunta, quais técnicas de visão computacional que podem ser utilizadas? Existem várias e várias técnicas de visão computacional. Algumas podem ser utilizadas para resolver problemas simples, outras para resolver problemas mais complexos. Ou seja, para a gente saber qual técnica a gente vai utilizar, isso depende muito da situação. Nós podemos ter, por exemplo, uma situação onde a gente tem um fundo com uma cor uniforme, a gente tem aqui, por exemplo, plântulas com uma cor uniforme, e a gente consegue fazer uma segmentação apenas por cor. Onde nós conseguimos, por exemplo, eliminar aqui dessa imagem o que seria o fundo, e poderíamos, por exemplo, utilizar algumas técnicas como esqueletonização, onde nós conseguiríamos ver o comprimento dessa plântula. nós poderíamos também, por exemplo, contar o número de objetos que a gente tem aqui nessa imagem, nós poderíamos corar essas raízes aqui, a fim de fazer com que a cor dela se difira da parte aérea, e numa situação como essa, medir o comprimento da parte aérea, e o comprimento da radícula, tudo isso utilizando análise de imagens. Nós poderíamos ter um outro caso como esse daqui, onde a gente tem, por exemplo, um fundo branco, o verde corresponderia à nossa palma, o amarelo corresponderia à nossa conchonilha. E a gente conseguiria também fazer uma segmentação, descobrir o número de pixels correspondentes à doença que tem da palma, ou seja, porcentagem de área lesionada. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos que a gente consegue resolver apenas considerando os atributos de cor, apenas a coloração. Em casos onde nós conseguimos resolver dessa forma, existem várias técnicas muito simples que podem ser utilizadas, técnicas essas que dependem de um poder computacional bem menor, de uma complexidade bem menor. Em outras situações, a gente não consegue resolver os nossos problemas apenas com esses critérios de cor. É preciso considerar, além da cor, o formato, textura. Em situações como essa, a gente precisa utilizar técnicas um pouquinho mais complexas, como as redes neurais concolucionais, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje. Então, veja só, nós temos algumas técnicas de redes neurais concolucionais que a gente possibilita apenas fazer uma classificação, quando a gente está trabalhando aqui com um único objeto. Então, dentro dessas técnicas, eu posso ter várias imagens e classificar essas imagens, como por exemplo, essa imagem de um gato, essa imagem de um cachorro, essa imagem de um pato. Outras técnicas, a gente pode utilizar para fazer a classificação e, além disso, a localização. De forma que nós vamos conseguir saber qual que é o objeto que a gente tem dentro daquela imagem e onde esse objeto se localiza dentro da imagem. E essa localização, geralmente, é feita por uma caixa delimitadora, que a gente chama de baú de box. Algumas outras técnicas, a gente consegue trabalhar com vários objetos dentro de uma mesma imagem. Onde nós conseguimos também fazer a detecção desses nossos objetos. Nós vamos ter, então, aqui no caso, dois gatos. Então, a gente tem aqui a caixinha vermelha simbolizando o gato. Tem aqui um cachorro. Então, tem aqui uma caixinha azul simbolizando o cachorro. E aqui na cor verde, o pato. Então, a gente consegue verificar diferentes objetos que a gente tem dentro de uma mesma imagem. E, além disso, detectar onde que esse objeto se encontra. E existem outras técnicas diferentes que a gente consegue também fazer a segmentação. Que nada mais é do que separar aquele nosso objeto de interesse dos demais objetos. Então, aqui a gente consegue também classificar, saber quais são os objetos que a gente tem. E, além disso, isolar ele do fundo. Então, como vocês podem ver, existem diferentes metodologias que a gente pode utilizar. Então, a gente precisa saber qual que é a nossa demanda. O que a gente precisa trabalhar. Se nós precisarmos apenas detectar o nosso objeto com uma caixa delimitadora. E classificar esse nosso objeto, por exemplo. A gente poderia utilizar umas técnicas sobre o YOLO. Ou fasta RCNN, que são técnicas bem rápidas. Por outro lado, se a gente precisasse achar uma máscara do nosso objeto. A gente poderia utilizar aqui uma técnica de extensa e segmentação. Como o caso aqui do IOLACT. Ou então do Máscara RCNN. Que são metodologias que a gente vai falar daqui a pouco. Que são um pouquinho mais pesadas. Então, sempre a metodologia que a gente vai utilizar. Depende muito do nosso objetivo em nosso trabalho. Ok? Mas o que são redes neurais convolucionais? Então, veja só. De forma bastante genérica. De forma bastante didática. A gente pode compreender redes neurais convolucionais. Como sendo uma técnica. Que consegue, por meio de várias camadas. Filtrar linhas, curvas e bordas. Então, armazenar isso. A gente vai utilizar filtros. Esses filtros, dentro da nossa imagem. Ele vai conseguir destacar, por exemplo. O que são linhas verticais. O que são linhas horizontais. O que são curvas. O que são círculos. O que são bordas. E todas essas informações serão utilizadas posteriormente. Para fazer a classificação de um objeto. Então, aqui nessa imagem. Nós conseguimos ver aqui vários filtros. Filtros que podem ser utilizados. Para reconhecer, por exemplo. Linhas da vertical. Linhas da horizontal. Círculos. E quando a gente aplica aqui algumas imagens. Como, por exemplo. De rosto. De carro. Elefante. Cadeira. Eles conseguem, então. A rede neurônio convolucional. Extrair de nossas imagens. Esses atributos. De forma que de uma imagem. Vai conseguir extrair apenas aquelas características. Que realmente são importantes. Para a gente conseguir fazer a nossa classificação. E a nossa detecção do nosso objeto. Dentro de uma imagem. Ok? Então, o que nós vamos ter? A gente vai ter uma entrada. Nas nossas redes neurônios funcionais. Essa entrada vai ser uma imagem. A gente pode ter uma imagem. Por exemplo. Em escala de cinzas. Onde nós vamos ter aqui. Uma única matriz. Com valores variando. De zero até um. Ou de zero a 255. Dependendo aí. Da escala que a gente está trabalhando. Sendo que. Numa escala de zero a um. Zero corresponderia a cor mais escura. A ausência de cor. Preto. Valores maiores corresponderia a cor branca. E valores intermediários. A tons intermediários. Então, a gente poderia ter uma imagem. Preto e branco. Onde a gente vai ter só o valor zero. E valor um. Outra possibilidade. Que a gente trabalha com maior frequência. São imagens coloridas. Imagens coloridas. Nós vamos ter aqui vários canais. Que a gente consegue extrair. Dessa nossa imagem. Então, quando a gente tira uma fotografia. A gente está utilizando uma câmera. O que a gente tem, na verdade, são matrizes. Nós vamos ter uma matriz aqui. Cujo nosso número de linha. Será a nossa altura. Aqui da nossa foto. O nosso número de colunas. Será que é as nossas larguras. Da nossa foto. Os valores que a gente vai ter aqui dentro. Dessa matriz. Com os tons de vermelho. São valores indo de zero até um. Zero com a ausência de vermelho. Um. Com um tom de vermelho muito intenso. No segundo canal. Que seria o canal verde. Nós vamos ter aqui a mesma coisa. Com valores valendo de zero até um. Sendo um com o maior tom de verde. E aqui no azul. O mesmo associado. E a gente unindo. Esses diferentes tons. Para o mesmo pixel. De verde, vermelho e azul. A gente consegue constituir. Todas as cores aqui. Do nosso espectro visível. Então é isso que são imagens. A gente tira uma fotografia. Uma coisa que a gente vai ter. Vai ser então. Uma matriz. Cada valorzinho. Que a gente vai ter nessa matriz. Vai ser valor. Correspondente a cada um dos pixels. Que a gente tem. Na nossa imagem. E vai ser com essas matrizes. Que nós vamos trabalhar aqui. Com as nossas redes. Convolucionais. Então veja só. Nós estamos falando aqui. Redes convolucionais. Isso vem de convoluções. E o que são convoluções? As convoluções são filtros. São filtros utilizados. Que vão enxergar pequenos quadrados. Dentro dessa nossa imagem. E esses filtros. Eles vão escorregando. Eles vão caminhando. Dentro da nossa imagem. E vai captar esses traços. Mais marcantes. Por exemplo. Vamos imaginar. Que nós temos esse filtro aqui. Nós conseguimos ver. Que esse filtro. Ele está preenchido. Por valores. Zero. Exceto alguns valores. Que a gente tem aqui. Que são esses valores. 30. Que formam uma subidinha. Com uma curva. Aqui no final. Algo parecido. Com isso daqui. Então. Se eu pegar esse filtro. E ir caminhando. Ele dentro dessa imagem. Na hora que ele chegar. Dentro de uma determinada parte. Que tem. Uma subidinha. Com uma curva. Nós teríamos então. Um sinal. Que seria gerado por esse filtro. Um sinal mais forte. Então. A gente consegue detectar o que? O que seria uma curva. Aqui nesse caso. Um outro filtro. Com outros valores. Poderia. Por exemplo. Capturar o que seria um círculo. Que no caso. O que seria a orelhinha desse rato. Que é apenas a título de exemplo. E quais são os valores. Que integrarão esse filtro. Que tornará ele apto. A capturar. O que seria uma reta. Uma curva. Esses valores pessoal. No início do nosso treinamento. Eles são valores aleatórios. E no passado. Do treinamento das nossas redes. Esses valores vão sendo ajustados. Eles vão sendo ajustados. De forma a conseguir. Então. Ter valores dentro desses filtros. Que vai capturar. Estruturar. Aquelas. Atributos. Dentro da nossa imagem. Que são os atributos mais importantes. Para a classificação. E detecção. Daquele nosso objeto. Então. Ao longo de vários treinamentos. Esses pesos vão sendo atualizados. Então. Veja só. Eu falei com vocês. Que nós temos aqui. Então. Um filtro. São esses filtros. Convolucionais. Também chamado aqui. De kernels. Vamos imaginar. Que nós temos aqui. As nossas imagens. Então. A gente tem aqui. A nossa imagem. Aqui em cima. No nosso canal. Vermelho. Verde. E azul. Então. É uma imagem colorida. Temos aqui. Dentro de cada quadradinho. Um valor correspondente. A cada um dos pixels. E o que acontece. O nosso filtro. A gente tem aqui. Um filtro. De três linhas. Por três colunas. Ele vai vir aqui. E vai multiplicar. Menos um. Vezes zero. Mais. Menos um. Vezes zero. Mais. Um. Vezes zero. Mais. Zero. Vezes zero. Mais. Um. Vezes 156. E por aí. Vai até a gente chegar no determinado valor. Que é 308. Esse outro filtro. Que a gente tem aqui. Que você viu. O filtro. Que vai estar associado. A nossa camada de verde. Ele também vai ter alguns valores. Esse valor. Vai ser multiplicado. Um. Vezes zero. Mais zero. Vezes zero. Mais zero. Vezes. Zero. Né? Mais um. Vezes zero. Menos um. Vezes 167. E a gente chega nesse valor. O azul. A mesma coisa. Somando todo mundo. A gente vai chegar numa saída. Nessa saída aqui. Vai ter o valor de menos 25. Nesse exemplo aqui. E eu estou falando com vocês. Que esse kernel. Ele vai escorregando. Dentro da nossa imagem. O que eu quero dizer com esse escorregando? Né? Nós vamos multiplicando aqui. Esses nossos filtros. Aqui nos diferentes valores. Que a gente tem dentro da nossa imagem. A gente consegue então preencher uma matriz de saída. Né? E essa matriz de saída. Ele vai ter então os sinais. Que estão sendo gerados aqui. A partir da nossa camada anterior. Da nossa entrada. Multiplicada aqui pelo nosso kernel. Né? Pelo nosso filtro. Então pessoal. Aqui existem vários outros termos. Bem importantes. Né? Como tamanho do filtro. A gente pode utilizar um filtro pequeno. Né? Que no caso é um 3x3. A gente poderia utilizar um 4x4. Um 5x5. Quanto maior o nosso tamanho do filtro. Menor a imagem. Né? Ou melhor. Menor é a matriz resultante. Que a gente vai ter aqui. Né? Dessa multiplicação do nosso filtro. Com a nossa entrada. É. Nós podemos em alguns casos. Adicionar o valor zero. As bordas aqui da nossa imagem. Para a gente manter a nossa dimensionalidade. Se nós fizermos isso. A gente vai estar utilizando. O que a gente chama de padding. Né? Então já pode utilizar um padding de zero. Que é colocar o valor zero. Em torno aqui das nossas matrizes de entrada. Outro termo muito importante. É o stride. Né? Que a gente está caminhando sempre. É. Com essas nossas convoluções. Né? Com o nosso filtro aqui sobre imagem. Célula a célula. Né? Então a gente tem o stride de um. Se eu for pular de duas em duas células. Sendo o stride de dois. Né? E assim por diante. Então o stride é um número de pulvos. Que a gente vai dar. Na hora da gente estar trabalhando com esse filtro. Isso é muito importante. Porque quando a gente utiliza um stride muito grande. Nós vamos ter aqui. Uma entrada grande. E quanto maior for o nosso stride. Menor vai ser o nosso output. Né? E muitas vezes. Dentro da nossa imagem. Os pixels vizinhos. Né? Eles são muito redundantes. Né? Tem uma pouca variação de cor. Entre os pixels vizinhos. No caso como esse. Né? A gente utiliza o stride. E isso daí não vai trazer nenhuma perda na eficiência. Aí da nossa classificação. Né? E a gente vai ter a vantagem de diminuir o número de pesos. O tamanho da nossa rede. Né? Então veja só. Aqui é uma outra imagem. Né? Só para a gente ver. A gente tem aqui uma entrada. Né? Com uma, duas, três, quatro, cinco linhas por cinco colunas. Estou utilizando aqui um filtro de três linhas por três colunas. E esse filtro ele vai multiplicando. Né? E somando os valores obtidos aqui. De forma que a gente consegue chegar, né? Em uma, um output com três linhas e três colunas. Né? Então a gente tem aqui um filtro três por três. O nosso não estamos utilizando padding. Que a gente pode ver que a gente não tem o mesmo valor aqui em torno da nossa, da nossa matriz. Né? Sendo que esse stride, o melhor que esse padding, geralmente é igual a zero. E a gente consegue ver que o nosso stride é igual a um. Né? Que a gente está sempre caminhando de casa a casa, aqui lateralmente, de cima para baixo. Né? A gente não está fazendo nenhum pulo. Ok? Dentro aqui, após cada convolução, a gente utiliza uma função de ativação. Essa função de ativação é muito importante. Porque ela permite que a gente consiga resolver problemas cuja solução ela é não linear. Né? Então a gente pode utilizar várias funções de ativação, como a SIGMOD, a Tancin, o Softmax, né? Sendo que quando a gente trabalha com essas redes convolucionais, nessas camadas convolucionais, é bem legal a gente utilizar a Relu. A Relu é a mais utilizada, né? Ela é muito utilizada porque ela é mais eficiente computacionalmente e ela não traz aí grandes diferenças de apuraça quando comparada a essas outras funções. E o que que ela faz? Ela vai vir aqui, ela vai zerar, né? A saída aqui dessa nossa camada anterior quando nós tivermos valores inferior a zero. E quando a gente tiver valores superiores a zero, ela vai retornar o nosso mesmo valor, né? Que está vindo aí dessa nossa camada anterior. Então nós temos aqui a nossa função de ativação Relu. Outra coisa muito importante é o Pulling, né? O Pulling, ele é muito utilizado para a gente conseguir resumir a nossa informação da camada anterior, né? Então a gente sempre tem várias camadas. Essas camadas, elas têm muitas informações. Se a gente for resumir, a gente pode utilizar o Pulling, né? Esse Pulling, pessoal, ele vai então sumarizar esses nossos dados, diminuindo então a quantidade de peso a serem aprendidos e também ele vai diminuir o Overprinting, né? E isso então vai aumentar aí bastante a eficiência aí das nossas redes. Tanto quanto lá na convulsão, a gente também vai ter filtros de tamanhos diferentes, né? Ou melhor, a gente pode utilizar um Pulling de dimensões diferentes. Aqui no caso, um exemplo que a gente está utilizando um 2x2, poderia ser 3x3, 4x4, né? E a gente também pode utilizar um Stride diferente, né? Um Stride de 1, de 2, de 3, de 4, né? E veja só, a gente tem como imagem de 4 linhas e 4 colunas. Se eu utilizar aqui um Pulling apenas de 2 linhas e 2 colunas, a gente vai ter um resultado aqui, né? Uma saída, um Output de 2 linhas e 2 colunas, né? Então, dependendo do nosso tamanho de Stride, a gente pode ter uma redução maior, né? Da nossa imagem final, né? Ou melhor, da nossa Output que nós vamos ter. E, utilizando mesmo a sua síndrome, né? Se a gente utilizar um Stride maior, também a gente vai ter uma redução maior aí dessas nossas dimensões. E o que acontece? Nós podemos utilizar diferentes Pullings, né? A gente pode utilizar o Max Pulling, o Sum Pulling, o Average Pulling, né? O Max Pulling, ele é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado, né? Sendo que nós vamos vir aqui dentro de cada um desses quadrantes, a gente vai pegar o maior valor, né? E é apenas esse maior valor, esse maior sinal que vai passar aqui para a camada posterior. Nós poderíamos também utilizar a soma desses valores, né? Se fosse o Sum Pulling, ou então a média desses valores, se fosse o Average Pulling, né? Mas o mais utilizado é o Max Pulling, ok? Outra coisa muito importante, né? Aqui dentro das redes de neurônios proporcionais, é o Dropout, né? O que seria esse Dropout? O Dropout é o ato de nós desligarmos parte dos neurônios das nossas redes no momento que a gente está fazendo o treinamento, né? Por exemplo, nós temos aqui as nossas redes neurais, onde a gente tem aqui várias conexões, né? Entre os nossos neurônios. Se eu utilizar aqui um Dropout, nós vamos então desligar alguns dos nossos neurônios no momento de treinamento, né? Sendo que nós vamos definir qual que é a porcentagem de neurônios que eles serão desligados, e o neurônio a ser desligado vai ser escolhido de forma aleatória, né? E isso daqui, pessoal, é uma sacada muito importante, né? Que traz aí uma grande eficiência para essas nossas redes. Porque, por exemplo, vamos imaginar que um determinado neurônio, né? Vamos dizer assim, ele vai capturar uma determinada informação da nossa imagem. Quando a gente utiliza esse Dropout, ele vai forçar que outros neurônios, eles também consigam capturar essa mesma informação, né? Isso faz com que um determinado neurônio não seja muito importante dentro aqui das nossas redes neurais. E isso faz com que as nossas redes não fiquem muito sensíveis diante de pequenas alterações, né? Então, o Dropout é algo muito utilizado e muito importante aqui também das nossas redes neurais evolucionais. E a partir do momento que a gente está utilizando aí essas várias camadas evolucionais, em um determinado momento a gente vai ter que utilizar o Flaten, né? O Flaten nada mais é do que o ato de nós linearizarmos os nossos Outputs, né? Fazendo com que aquelas informações que nós tínhamos em uma matriz se tornem um vetor, né? Isso é muito importante porque nós vamos ter, então, dentro das nossas redes neurais evolucionais, uma determinada parte inicial que vai ser importante para a extração dessas características, das linhas, das cor, das bordas, dos círculos, por exemplo, né? Isso daqui vai nos dar um Outputs, que vai ser uma matriz. Essa matriz, então, ela vai ser transformada, né? Em um vetor, né? Por meio desse Flaten. E esse vetor aqui vai ser utilizado como a rede neural tradicional para ser, então, convertida no nosso objeto de interesse, né? Para ter, então, na verdade, a classificação do nosso objeto de interesse. Então, veja só, se eu tenho aqui uma saída com três linhas, né? E três colunas, a gente tem aqui nove valores. Fazendo o Flaten dela, nós vamos ter aqui um, um, zero, quatro, dois, um. Então, é só pegar a nossa matriz, né? E linearizar ela. Então, veja só. Depois que a gente fez essa linearização, nós vamos ter aqui um Input, que serão esses valores, né? Que estão vindo aqui desse nosso vetor. Que passou por esse Flaten. E cada uma dessas entradas, né? Serão multiplicadas aqui por camadas intermediárias. Sendo que na nossa camada de saída, o nosso número de neurônios que nós vamos ter é o nosso número de classes que a gente está trabalhando. Se eu tenho um problema a ser resolvido, que é separar o que é um cachorro de um gato de um pato, né? A gente vai ter três classes, então a gente vai ter três neurônios na camada de saída. E aí a gente consegue, então, utilizar nossas redes neurais convolucionais. Então, aqui, pessoal, só para a gente ver de forma geral, a gente vai ter uma imagem. Essa nossa imagem, a gente vai ter aqui filtros convolucionais. E só relembrando, esses filtros convolucionais no início do nosso treinamento, eles são pesos aleatórios. Mas no processo de treinamento, a gente vai ter ajuste desses pesos sinápticos, sendo que eles vão conseguir, então, obter linhas, curvas, bordas, né? Depois dessa nossa camada convolucional, a gente vai ter, então, as nossas saídas, que é o que está representado aqui. Essas nossas saídas, ela pode passar por um pooling, né? Afim de diminuir a sua dimensão. Antes de entrar nesse pooling, a gente pode ter aqui uma função de ativação, que geralmente é a função de ativação relu, como a gente já falou. E isso vai nos levar aqui a várias outras matrizes aqui na frente, né? Essas matrizes serão linearizadas em um vetor, a fim de a gente trabalhar com uma rede neural convencional, né? Chamada de rede neural pool connect. Aqui, só para a gente ver, é a mesma representação aqui de cima, né? A gente tem uma imagem. Aqui a gente pode observar que a gente tem três camadas correspondentes ao nosso verde, vermelho e azul, né? Seria uma imagem colorida. Isso daqui, nós temos aqui a representação, né? Das nossas camadas revolucionais, utilizando aqui o nosso relu. Isso daqui lembra a gente que após nós tivermos essa saída, que passou por essa função de ativação relu, a gente vai ter um pooling, né? Que vai diminuir aí a dimensão da nossa imagem. Depois aqui do pooling, a gente vai ter aqui, então, essas matrizes de saídas, né? Que serão a entrada dessa outra camada que a gente vai ter aqui, que é uma outra camada revolucional. Então, a gente tem várias camadas revolucionais. Cada camada revolucional vai ter sua função de ativação. E a partir disso, pode ou não ter um pooling. Na hora de fazer esse treinamento, a gente pode ter ou não dropouts aqui dentro também, né? Entre essas várias camadas. Então, a gente pode ter diferentes arquiteturas aí de redes neurais revolucionais, ok? Isso daqui é a mesma coisa, né? Só com alguns números aqui pra gente ver. A gente tem um único canal, então, uma imagem preta e branca, com 28 linhas, 28 colunas, né? Ela vai ser multiplicada aqui, então, por um kernel. Aqui no caso, a gente tem 32 kernels, né? De 5 por 5, a gente conseguiu chegar aqui nesses 32 saídas aqui, né? De 28 por 28. A gente poderia utilizar 64 filtros revolucionais, né? De 5 por 5, por exemplo. A gente vai chegar aqui nesses 64 filtros. E assim por diante. Até chegar aqui no final, onde se nós tivermos 64 filtros de 14 por 14, né? Nós vamos ter, então, 12.554 valores que serão colocados aqui em um vetor e em uma matriz, né? Ou melhor, em uma rede neural tradicional, a gente vai conseguir converter isso ao nosso output, né? Sendo que aqui, ó, no nosso output vai ser o nosso número de neurônios que a gente vai ter, que vai ser igual ao nosso número de classes que a gente quer pra eles ver. Nesse exemplo aqui seriam 10 classes, ok? E o que que acontece? Existem várias pesquisas que utilizam diferentes arquiteturas, né? E pra algumas delas acham alguns resultados. A gente tem algumas arquiteturas muito famosas que a gente vai ver aqui no slide a seguir. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no site. Muito bacana. A gente tem aqui 10 arquiteturas, né? As 10 principais arquiteturas aí, as mais famosas. Se vocês digitarem no Google, né? Apenas esse título aqui, vocês vão conseguir achar esse site. É bem legal só pra vocês terem uma noção aqui das diferentes arquiteturas. Aqui ele traz pra gente um histórico, né? Onde a gente vê que em 1998, que a gente teve o primeiro salto aí, né? No uso desse tipo de metodologia, que foi o Lenet 5. Depois disso, né? Essa metodologia, com o tempo adormecida, né? Até o momento onde a gente teve aí o desenvolvimento de computadores mais velozes, mais rápidos, né? Que proporcionou aí a utilização de estruturas mais complexas, que proporcionava uma maior eficiência, né? Sendo que é a partir aqui de 2012 que a gente tem aqui um uso mais intenso, né? Dessas metodologias. Então, veja só. Nós temos aqui, né? Pra gente entender esses 10 arquiteturas mais famosas que a gente tem. Aqui dentro do nosso site, né? Nós vamos verificar aqui algumas legendas, né? Que é importante pra gente entender. O T, ele significa, né? Uma função de ativação Tansing. O R vai significar Redu, né? E por aí tem algumas outras coisas bem importantes pra gente conseguir entender as figuras abaixo, né? Mas tem aqui esse primeiro... Primeira configuração aqui que a gente tem em 1998, né? Um dos primeiros trabalhos, né? O primeiro trabalho que a gente tem de redes neurais populacionais, que traz essa ideia aí pra gente. Onde ela tinha aqui uma topologia bem simples, né? Vocês podem ver que utilizava até uma função de ativação do tipo Tansing, né? E em 2012 a gente já teve aqui algumas diferenças, né? Utilizando aqui uma função de ativação Relu, né? Trabalhando aqui com uma arquitetura de rede um pouco diferente. Se nós formos olhar aqui em 2014, a gente teve essa rede VGG16. Ela é muito famosa também. E o que a gente vai ver é que vai mudando a arquitetura, né? Seria o número de camadas revolucionais que vai mudando, né? Essas funções de ativação, em alguns casos, né? Sendo que a maioria delas é tudo Relu, só aquela primeira lá, né? Que tinha uma Tansing. Nós conseguimos verificar também diferentes valores de dropout, utilizados aí em diferentes metodologias, né? Então, o que é que muda sejam essas arquiteturas, né? E aqui a gente tem o Inception 14, onde a gente vê que a gente tem uma estrutura aqui bem diferente, né? E em cada uma delas vai utilizando raciocínios diferentes. Formas de colocar essas camadas revolucionais ligadas de diferentes formas, né? Que faz com que essa rede, né? Elas vão tendo, então, uma eficiência, vamos dizer assim, uma curácia nessa classificação maior do que as pré-existentes, né? Então, passo a passo, sempre vai surgindo aí arquiteturas um pouco mais eficientes, né? E sempre nós teremos aí coisas melhores do que as pré-existentes, né? Em 2015, a gente teve o Inception V3, né? Já teve algumas alteraçõeszinhas aqui nessas arquiteturas, né? A forma como cada camada revolucional foi exposta. O ResNet 50, aqui em 2015, né? A gente consegue ver aí trabalhos com classificações bem legais, utilizando o ResNet 50, o ResNet 101 também, né? Nós temos aqui, em 2016, uma estrutura aqui diferente, bem legal também. Em Sétimo V4, em 2016. Então, são diferentes arquiteturas que nós vamos tendo, né? Que, consequentemente, têm diferentes acurácias, né? Algumas a gente tem um número de parâmetros muito grande, outro número de parâmetros muito pequeno, né? Mas o importante da gente saber é que já existem várias arquiteturas de redes, né? Que, por serem muito famosas e serem muito utilizadas, a gente pode utilizar os nossos trabalhos. E qual que é o impacto disso, né? Aqui a gente consegue ver qual que é o impacto disso. O tamanho desses círculos que nós temos se associa com o número de coeficientes, o número de pesos que a gente tem, né? Dentro aqui de cada uma dessas arquiteturas, né? Então, essas bolinhas maiores aqui seriam aquelas que a gente tem o maior peso e as bolinhas menores que a gente tem o menor peso. O que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver que nós podemos ter situações, onde a gente vai utilizar, por exemplo, o VGG16, que ela é super pesada, é super imparametrizada, né? Exige um poder computacional muito grande e a acurácia dela não é tão grande, né? Ao passo que a gente poderia utilizar algumas outras arquiteturas que têm um peso bem menor, né? A gente tem aqui um número bem menor de parâmetros e ainda assim uma acurácia muito alta, né? Então, é muito importante a gente ir sempre pesquisando essas diferentes arquiteturas, né? Que a gente tem disponíveis, as novas que vão saindo para a gente verificar se é possível a gente utilizar essas, né? Que tem um número de parâmetros, né? Um número de coeficientes, um número de pesos pequeno, né? Que vai exigir um menor poder computacional e ainda assim nos possibilite aqui uma grande acurácia. E outra coisa muito importante, né? Que vale a pena ressaltar é que nós já temos, né? Esses pesos sinapses aqui já treinados, né? Dentro dos exemplos lá que eles foram expostos, né? E que quando a gente vai utilizar essas redes para a gente fazer treinamentos, né? Classificações em um problema específico nosso ao invés de nós iniciarmos o nosso treinamento do zero que poderia demorar semanas e semanas aí de processamento a gente pode partir desses pesos já treinados, né? A gente consegue fazer o download desses pesos já treinados na internet. E o que acontece? Esses pesos já treinados, eles já conseguem absorver, né? Extrair dentro de uma determinada imagem as curvas, linhas, bordas, círculos, né? De forma que muitas vezes, ao invés da gente fazer todo o ajuste dessa matriz aqui, que ela é muito pesada, como vocês podem ver, a gente faz o ajuste apenas daquelas últimas camadas que a gente tem lá que seriam aquelas redes neurais tradicionais, né? A fim de nós ganharmos aí bastante, mas bastante, mas bastante tempo mesmo no treinamento das nossas redes, né? Então é sempre legal a gente nunca começar do zero quando a gente vai fazer o treinamento das nossas redes. A gente pega essas redes aí que são redes pré-treinadas, ok? Agora, pessoal, que a gente já entendeu o que são redes neurais revolucionais, né? Já vimos aquelas diferentes arquiteturas lá que são muito famosas, vale a pena agora nós falarmos sobre algumas metodologias que utilizam essas redes neurais revolucionais. Podemos iniciar falando da RCNN, né? Que foi proposta aí por Ross. Então, nessa metodologia aqui, né? Nós, a partir de uma imagem original, nós criamos várias subimagens, né? Utilizando fragmentos dessas imagens. Temos aqui algumas camadas de redes revolucionais, pode ser qualquer uma daquelas outras, né? Sendo que aqui, nesse caso, geralmente se utiliza a VGG16. E, após essas redes neurais revolucionais, a gente tem uma parte que faria um box de box, né? Em torno do nosso objeto de interesse. E, por meio do suporte de vetor de máquinas, a gente consegue, então, fazer a classificação daquele objeto que nós estamos circundando. Então, isso aqui é uma metodologia de 2014. Já aqui, em 2015, os mesmos autores criaram faixa RCNN, onde eles fizeram aqui algumas alterações, né? Nessas configurações aqui delas. Depois, ainda em 2015, eles apresentaram o faixa RCNN. E, se nós formos ver, nós temos aqui uma publicação mostrando o tempo gasto, né? Por essas redes. Onde a gente consegue ver que o RCNN, né? Ela necessitava de um alto tempo, né? Para que a gente conseguisse, então, fazer as predições. Enquanto o faixa RCNN é bem menos, e o faixa é bem menos ainda, né? Então, a gente consegue ver como que essas configurações, essas diferentes topologias, aí, elas influenciam no nosso tempo de... tanto no tempo de treinamento, como no tempo, né? De predição. Outras metodologias, bem famosas, é o IOLO, né? Nós temos aqui o IOLO, versão 1, versão 2, versão 3, 4, versão 5, né? Dos anos 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. Todas essas metodologias aqui são bem legais, né? Cada vez que vai saindo uma versão, ela é melhor do que aquela pré-existente. Melhor no sentido de ser mais rápida e proporcionar uma maior acurácia, aí, na hora de fazer as classificações. E aqui a gente consegue ver a comparação sobre algumas dessas metodologias, né? A gente vê aqui que o IOLO V4, por exemplo, ele apresentou uma maior acurácia, a gente consegue ver isso aqui no sentido do eixo Y, do que o IOLO V3, né? E o IOLO V5 também é bem mais rápido que o IOLO V4. Sabe a gente ter uma noção? Nesse vídeo que vocês estão assistindo, eles foram gravados a 24 frames por segundo, né? Algumas câmeras já vêm configuradas como padrão para capturar o vídeo, considerando 33 frames por segundo. Então, nós conseguimos trabalhar com mais de 60 frames por segundo, mas daqui a trabalhar em tempo real mesmo, né? Ou seja, a gente consegue processar um número muito grande de imagens por segundo, né? Outras metodologias bem interessantes são o Mascar e CNN. Todas essas metodologias que a gente mostrou aqui anteriormente, o RCNN, o FastRCNN, o FastRCNN, tanto quanto o IOLO, nós conseguimos apenas colocar um boldbox em torno do nosso objeto de interesse. Ou seja, a gente consegue fazer uma detecção e uma classificação. O Mascar e CNN e o IOLO, que nós vamos ver depois dessa metodologia aqui, que se destaca pelo fato de, além de nós conseguirmos ter um boldbox, nós também temos uma máscara sobre o nosso objeto. Ou seja, ele faz também uma segmentação, né? Então, nós temos o Mascar e CNN, que é uma proposta de 2017, uma metodologia bem legal, né? E temos também o IOLAPT. O IOLAPT é bem mais recente, de 2019, e já em 2019 ainda, teve uma outra versão do IOLAPT, proposta pelos meus autores, chamado IOLAPT++. E o que acontece? Se nós formos comparar essas metodologias, nós temos aqui o Mascar e CNN como estrelinha, temos aqui o IOLAPT por esse símbolo vermelho e o IOLAPT++ com esse símbolo rosa. O que a gente consegue ver nessa imagem é que, para nós trabalharmos com imagens em tempos real, com vídeo, por exemplo, onde a gente tem mais de 30 frames por segundo, a gente consegue fazer isso apenas com o IOLAPT. O Mascar e CNN, a gente não consegue trabalhar com muitos frames por segundo, uma vez que, nessa metodologia, a gente depende de um maior poder computacional. Quando nós olhamos nesse sentido aqui do eixo Y, a gente vê algumas informações muito importantes, que aqui a gente vê a associação em relação à curácia, onde nós conseguimos ver que o IOLAPT tem uma menor curácia, já o IOLAPT++ possibilita uma curácia maior, e o Mascar e CNN maior ainda. Ou seja, se nós precisarmos trabalhar com imagens em tempo real, sendo que nós temos um vídeo, e esse vídeo tem mais de 30 frames por segundo, e a gente precisa trabalhar com isso em tempo real. Em uma situação como essa, o IOLAPT++ é uma melhor solução. Por outro lado, se nós não precisamos de um tempo tão curto de processamento, a gente não está trabalhando com imagens em tempo real, é bem mais interessante a gente trabalhar com o Mascar e CNN, uma vez que ele alcança aqui maiores valores de apurácia. Ok? Mas vamos lá. Onde que nós podemos, então, aplicar a visão computacional nas ciências agrárias, na agricultura? Isso daí pode ser uma pergunta de vocês, não é uma dúvida que vocês tenham. Para a gente responder isso, nós podemos fazer uma outra pergunta. Como que a gente consegue utilizar a visão humana dentro das ciências agrárias? Na verdade, é muito mais difícil a gente responder onde que a gente não conseguiria utilizar a visão computacional do que onde a gente consegue. Porque em todos os momentos, todas as etapas de um cultivo, a visão computacional pode ser utilizada. Por exemplo, vamos imaginar o nosso primeiro passo lá na agricultura que é tratar do banheiro lá com as nossas sementes. A gente pode necessitar fazer a classificação das nossas sementes, né? A gente consegue fazer essa classificação aqui por redes neurógenos evolucionais, identificando o que são sementes, o que são impurezas. Dependendo da situação, a gente consegue trabalhar até como para detectar, para separar o que é uma semente doente de uma semente sadia, uma semente brocada de uma semente, né? Que não está brocada, por exemplo. Depois, nós vamos plantar essas sementes. Então, nós vamos ter as plântoras. Nós conseguimos verificar o número de folhas que a gente tem, se está no momento de a gente passar isso para o campo, se não. Se essas folhas, né? Elas têm uma determinada doença, se tem algum déficit de nutriente, né? Então, a gente consegue fazer com que os computadores tomem decisões a partir dessas imagens, né? Depois, nós vamos pegar essa planta e vamos transplantar ela lá no campo. Depois, nesse estado, a gente pode utilizar um drone, por exemplo, para a gente verificar como que está o nosso estande, né? Se a gente vai precisar fazer um replantio, né? Se nós vamos precisar utilizar algumas intervenções aqui para tirar essas plantas que estão entre linhas, né? Que provavelmente são plantas daninhas. Todas essas informações a gente consegue obter aqui por redes neurais convolucionais. Trabalhando aqui com plantas daninhas, a gente pode utilizar uma imagem que vai detectar dentro daquele espaço ali o que é a nossa planta de interesse, o que são plantas daninhas, né? E isso pode nos possibilitar tomar decisões se é o momento de utilizar o herbicida, se não é, né? E também trabalhar aí com controle automatizado dessas plantas daninhas, como a gente vai ver numa imagem daqui a pouquinho. Mas aí tá, nós temos nossas plantas, essas plantas podem ter doenças. A gente consegue detectar qual que é o nível de dano dessa doença, consegue até mesmo reconhecer qual que é essa doença aqui por meio da análise de imagens. Pragas, a mesma coisa. Nós conseguimos detectar qual que é o nosso nível de dano ocasionado por pragas em uma determinada cultura e verificar se está no momento da gente fazer o controle dessa praga, se não está. Mas qual que é essa praga? A gente também consegue, né? Criar dispositivos que conseguem, por meio de imagens, detectar quais são as pragas que a gente tem na nossa área, né? E se nós tivermos uma câmera ali captando imagens em tempo real, a gente conseguiria até verificar isso em tempo real, quais são as pragas que a gente tem que está ali naquele exato momento, né? Sobre a nossa cultura. E isso daqui nos possibilita tomar muitas decisões importantes em nossa cultura. Mas aí tá, nós tivemos aqui o nosso cultivo, né? Verificamos aqui aplicações da detecção de doenças, de pragas. E vamos chegar no nosso último estágio, que é a colheita. No momento da colheita, a gente pode ter frutos maduros, frutos imaturos. A gente pode utilizar também as nossas redes neurais convulsionais para tentar detectar o que é um fruto maduro do que é um fruto imaturo, né? E isso daqui é muito importante também. Então a gente consegue ver aqui várias coisas que a gente consegue utilizar a visão computacional tendo assim, essas regalhas, né? Apenas uma pequena quantidade de exemplos em relação às suas aplicações. Mas como que isso pode ser útil do ponto de vista prático? Isso pode ser útil de muitas formas, né? A gente pode fazer uma classificação das nossas sementes, né? Fazer a seleção das nossas sementes por meio da análise de imagens. Por exemplo, o controle de plantas daninhas. Geralmente a gente faz sem área total, né? Onde a gente tem um gasto econômico muito grande, porque a gente vai ter uma quantidade de emeticida muito grande sendo utilizada, né? A gente vai ter impactos negativos aí no nosso meio ambiente. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com o cultivo orgânico, a gente teria que fazer essa limpeza manual, né? O que também teria uma grande quantidade de mão de obra envolvida, uma eficiência relativamente baixa. Mas olha só, a gente pode utilizar a visão computacional dessa forma, né? Esses daqui são alguns dispositivos que a gente consegue encontrar aqui na internet, vários vídeos mostrando, né? Onde nós temos aqui um determinado equipamento. Esse equipamento, né? Ele se movimenta no campo utilizando sinal de GPS, alguns desses equipamentos, né? Energia gata é a energia oriunda aí da luz solar, né? Tem placas aí, solários aí, placas fotovoltaicas, né? Que façam que esse sistema nem sequer gaste tanta energia. E aí a gente vai ter uma câmera, então, essa câmera, ela vai filmar lá aquele solo e vai conseguir identificar ali o que são nossas plantas de interesse, o que são plantas daninhas, né? E como que vai ser o controle? O controle, ele pode ser termal, né? Um lanche de chamas exatamente em cima da nossa planta daninha ou até mesmo uma garrinha que vai lá e arranca aquela planta, né? Então, a gente consegue ver aí, por exemplo, uma das várias aplicações práticas da visão computacional. Vamos ver aqui, se a gente consegue classificar o que são frutos maturos de frutos imaturos, né? Nós podemos, então, fazer com que o computador, ele tenha uma câmera, ele consegue, então, verificar o que é o fruto maduro dentro daquela imagem, onde que ela está e aquela mãozinha vai lá exatamente em cima do fundo e faz a colheita, né? Então, a gente consegue fazer uma colheita automatizada aqui dentro do nosso ambiente, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos com a cultura automateira, aqui com a maçã, né? E isso daí, a gente pode, então, ter uma ideia das várias aplicações que a gente pode utilizar a visão computacional aí no contexto de agricultura 4.0. Então, pessoal, com certeza, vocês já pensaram em muitas formas, né? De utilizar redes neurais proporcionais dentro do trabalho de vocês, mas vamos ver aqui mais algumas produções científicas, alguns artigos bem recentes, né? Que utilizaram essas metodologias. Nós temos aqui um trabalho, né? que foi desenvolvido em campo onde foi colocado algumas armadilhas para a captura de alguns insetos e foi utilizado redes neurais proporcionais, né? Utilizando aquela metodologia lá do Iolo para fazer a pontagem de número de insetos voadores, né? Que a gente tem aqui nessas armadilhas, né? Onde foi encontrado uma excelente apurácia. Nesse outro trabalho aqui, foi treinado redes neurais, né? Convolucionais para reconhecer diferentes vegetais, né? Sejam frutos, flores, né? E foi encontrado uma alta apurácia também. Nesse outro trabalho a gente consegue ver, né? A possibilidade de nós fazermos até mesmo a segmentação de flores aqui de maçã. E, além disso, obter, né? Dados aí de contagem, quantas flores que havia no campo. esse daqui foi um outro trabalho bem parecido também com a maçã, né? Feito aqui em um ambiente natural onde conseguiu obter também aí, né? Essa detecção dessas flores e as suas contagens, né? Isso daí com uma alta apurácia também. Nesse outro trabalho, né? Um trabalho bem interessante porque eles utilizou uma câmera 3D, né? De forma que eles associaram uma imagem 3D com redes neurais convolucionais para fazer aqui a detecção de frutos e, após a detecção, eles conseguiam isolar apenas os frutos, né? E por ser uma imagem tridimensional você vai até rotacionar isso e conseguir, né? Ver como que esses frutos estão distribuídos na planta. É um trabalho bem bacana esse daqui. Esse outro trabalho foi um trabalho com algumas palmeiras, né? Onde foi possível fazer a detecção de frutos no solo. Nesse outro trabalho aqui com a uva, né? Foi possível fazer uma segmentação a fim de determinar o que que seriam frutos, né? Nessas imagens, né? O que que seriam esses caixos o que pode dar informações muito importantes associadas aí a tratos culturais os momentos de fazer a colheita até mesmo estimar a produtividade por análise de imagens. Nesse outro trabalho aqui nós conseguimos ver, né? Uma segmentação aqui nos frutos utilizando máscara e CNN onde a gente consegue ver a máscara sobre os frutos, né? Que seriam essas cores diferentes que foram colocadas aqui sob essas imagens originais. E outra coisa, pessoal, que vale muito a pena a gente destacar aqui é esse trabalho, né? Que é um trabalho que associou imagens hiperspectrais com redes neurais revolucionais. Então, veja só todos esses exemplos que a gente viu até esse momento aqui foram com imagens RGB explorando apenas o espectro visível. A gente pode trabalhar coletando aí ondas que correspondem ao espectro que não é visível para a gente, né? E conseguir, então, utilizar redes neurais revolucionais a fim de nós conseguirmos, né? Fazer classificações detecções que a gente não conseguiria fazer a olho nu. Então, pessoal, isso aqui multiplica e multiplica muito o número de funcionalidades que a gente consegue atribuir a essas metodologias. E aproveitando a oportunidade, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o meu canal no YouTube, né? Aqui no canal do YouTube nós temos aqui várias playlists e em alguma dessas playlists nós temos aqui várias e várias aulas associadas à análise computacional de imagens, né? Dentro dessa playlist mesmo, análise computacional de imagens, é possível aprender o que é uma imagem, sistemas de cores, como que faz a conversão desse sistema de cores, como que consegue fazer segmentação, obter várias informações importantes aí utilizando o software R a partir da análise de imagens e como utilizar redes neurais convolucionais, né? Aqui pelo algoritmo Máscara e CNN no Google Collapse. Então, para quem quer estudar e aprender mais sobre esse conteúdo, dentro desse meu canal, vocês vão ter aí um material de estudo muito bom. E, além disso, temos aqui também outras playlists, né? Onde nós falamos sobre análise multivariada, resenha de livros, né? Existem vários vídeos de redes neurais convolucionais dentro de uma playlist aqui, vou fazer uma seleção e também várias aulas, né? Que integram aí o curso de estatística experimental, ok? Então, é isso, pessoal. Me mantenho aí à disposição para dúvidas e muito obrigado!